Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo, bom, estou com o roteador da TP-Link extremamente parruda aqui em cima da mesa. Esse aqui que é o modelo, vamos confirmar, ER7212PC. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui em casa pra me livrar de um, dois, três equipamentos de operadoras por aí. E, pois é turma, são três equipamentos no total, porque eu tenho duas internets aqui em casa. Eu tenho internet da Oi e tenho internet de uma operadora regional por aqui também, né? O linkzinho de backup é onde o link da regional é diferente do link da Oi, né? E nesse vídeo, é um vídeo sobre redes, é um vídeo sobre internet, a gente vai bater um longo papo sobre isso. E vai ter também unboxing desse cara, instalação e depois eu vou mostrar pra vocês a tela no computador sobre a configuração dele que é muito interessante. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos. E se você se interessar por esse equipamento ou os outros da TP-Link que a gente testa aqui no nosso canal, eu vou deixar pra vocês um link pra compra aqui na descrição. Se vocês comprarem qualquer produto pelos nossos links aqui no nosso canal, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui a continuar, tá bom? Já quero avisar a todos vocês que esse vai ser um vídeo longo e a prosa vai ser muito boa, então assiste até o final. Vamos começar com a unboxing desse cara, depois eu vou mostrar pra vocês a infra que eu tenho aqui em casa. É uma coisa relativamente simples, mas é bem legal pra que vocês possam acompanhar também, tá? E eu vou conversar bastante sobre por que esse tipo de equipamento é interessante, turma. Então assim, presta bastante atenção. No vídeo, eu publiquei um vídeo um tempo atrás de um outro roteador da TP-Link, o R7206, e muita gente achou legal, outras pessoas sugeriram algumas outras coisas e outros disseram assim, ah, mas não tem por que você fazer isso, uso da operadora mesmo. Olha, já tem muito tempo que a gente tem essas fontes de informação na internet, a gente vê que temos ganho se investirmos no nosso próprio equipamento. É obrigatório? Não. É uma coisa que faz quem gosta, faz quem tem capricho por fazer esse tipo de coisa. Eu gosto, e eu gosto assim, de ter além de tudo uma internet mais estável e ao mesmo tempo uma latência um pouco menor em jogos, que é o que acontece quando você coloca equipamento parrudo desse aqui pra gerenciar a sua rede e a sua internet. Então assim, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Vamos lá, vamos aqui pra nossa câmera de detalhes, pra que a gente possa fazer o unboxing desse cara aqui. Ele tá novinho, lacradinho. Ainda não abri, esperei gravar esse vídeo aqui com vocês. Olha só, pesado, viu turma? E olha só o tamanho dessa fonte de alimentação dele. Por que uma fonte tão grande assim? Todas essas portas dele basicamente são PoE, né? Power over Ethernet. Então você consegue ligar os dispositivos da TP-Link também, os Access Point, o MADA, né? E fazer a alimentação deles através do roteador. Isso é bem interessante também. Então nós temos a fonte, nós temos o cabo de alimentação da fonte no padrão brasileiro, nós temos aqui o roteador extremamente pesado, viu? Parrudo. Pelas especificações que eu vi desse cara aqui na internet, ele tem um processador dual-core de 1.2 GHz, eu não consegui encontrar o modelo nem a fabricante, e tem 1 GB de memória RAM. Bem legal isso aí, né? Olha o tanto de portas que ele tem. Deixa eu só ver o que mais nós temos aqui na caixa, antes de eu mostrar mais de pertinho e falar dos detalhes dele pra vocês. Nós temos aqui, ó, um cabo Ethernet Slim, bem diferente. Isso aqui, na verdade, é um cabo de console, né? Olha que legal. Um cabo de gerenciamento do console aqui do roteador, mas confesso a vocês que eu não vou utilizar, né? Preciso até lembrar se meu computador tem essa porta serial, eu acho que não. Então assim, eu não vou realmente aí estar utilizando esse cabo de console. Vou fazer a configuração padrão aí pelo navegador depois de puxar o IP dele, tá? Mas vamos lá aqui então, eu vou mostrar pra vocês todas essas especificações. Aqui, na realidade, deixa eu só fazer a leitura, ó. Na própria caixa do equipamento, nossa, são muitas portas, né? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos nove portas no total que podem ser utilizadas para LAN. Ao mesmo tempo, essa primeira aqui pode ser utilizada também como a WAN. Ou seja, se a gente considerar as duas portas SFP, mas essas duas primeiras Ethernet aqui, nós conseguiríamos juntar até quatro links de internet. Interessante isso daí, né? Enquanto nós temos aqui então oito portas LAN que tem a função do PoE, pra poder alimentar aí, quem sabe se você for querer usar, um access point através disso daí. Tanto é interessante isso que a entrada de tensão aqui é de 53.5 volts e 2.43 amperes. Veja bem, às vezes você olha isso e fala, nossa, consome muita energia? Não, é considerando se você usar, por exemplo, oito equipamentos PoE aqui, e geralmente o pessoal não faz isso daí, né? Ou de repente faz, vai depender da sua aplicação, né? Mas eu vou mostrar pra vocês agora de pertinho. Lembrando que essas portas são todas gigabit, então isso aí é bem tranquilo também. Normalmente a gente não precisa de mais do que isso. E nós temos ele então aí nos detalhes. Veja bem o detalhe nas duas SFP, porque exatamente as portas SFP que eu vou utilizar com os módulos SFP que eu tenho ali pra colocar os links de internet nesse cara. Vai ficar muito legal. Tem muitos LEDs ali também, indicadores de atividade. Turma, só quero voltar ao assunto antes da gente ir lá. Vou ter que descer aqui as escadas lá pra sala pra mostrar onde chega a internet. Novamente dizendo, isso aqui é uma coisa muito específica, é pra quem de repente busca aquele tchan a mais, ou se você tem de repente um escritório, ou se você tem uma microempresa, se você tem quem sabe um restaurante. Porque assim, eu vou dar um exemplo. Aqui em casa eu usava só o modem de operadora, já tem um ano e meio mais ou menos. Quando eu tive o problema do modem da operadora, não consegui entregar uma faixa de IPs pros interruptores inteligentes, eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Então eu precisei investir no equipamento pra poder suprir as minhas necessidades aqui de casa, que são 20, 30 equipamentos wireless ligados mais ou menos aí ao mesmo tempo. É bastante coisa. Enfim, tem os sticks da TV, tem um monte de coisas, né turma? Então assim, tem as luzes, que são smarts também. Então acabei precisando do roteador. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e comecei a pesquisar bastante coisa. Falando em pesquisa, vou ver se eu mostro pra vocês depois no computador ali. O seguinte, né? Até falando do caso da Oi Fibra, que foi bem difícil e bem complexo eu conseguir me livrar desse HGU deles aqui. Eu precisei pedir a ajuda de um rapaz que faz engenharia reversa de software com firmer dos modem e tudo mais. E o cara conseguiu. Ele conseguiu fazer uma coisa muito louca. Depois eu vou entrar no fórum e vou mostrar pra vocês. Mas já quero agradecer o pessoal do Fórum do Adrenaline. O Fórum do Adrenaline já tem muito tempo aí de história na internet. Acho que é um dos únicos fóruns hoje em dia que permanecem ativos. O pessoal é muito gente boa. Ó, 99% ali é educado, ajuda, troca a ideia numa boa, sabe? Nossa, sem crise. Então assim, essas coisas que eu aprendi sobre como me livrar do modem de operadora foi pesquisando no Fórum do Adrenaline e também na gringa. Tem algumas coisas interessantes na gringa. Mas quem conseguiu fazer eu me livrar do HGU da Oi foi o Triple Oxygen. Eu não sei o nome do rapaz lá, mas eu vou mostrar pra vocês o site dele depois porque ele pegou e inseriu umas bibliotecas da Huawei no firmware do stickzinho que eu vou mostrar pra vocês. Só aí a gente conseguiu autenticar na Oi Fibra, né? Loucura, né? A internet regional tem umas coisas que eu quero comentar com vocês também mas foi super simples conseguir me livrar desses equipamentos dele e colocar as configurações do meu stick SFP. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Pra que eu possa mostrar pra vocês essa infraestrutura, eu vou ligar esse equipamento eu vou deixar por lá e a gente vai começar alguns testes depois no computador e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Turma, aqui é a sala de casa só pra vocês se situarem isso aqui é um móvel que vai esconder a parede feia que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem até o meu servidor NASA ali como vocês estão vendo mas eu vou arrastar aqui o móvel e ali ó, começa a infra de rede que eu quero mostrar pra vocês agora. Olha lá então. Por que que essa parede tá tão feia? Eu já tive muitos equipamentos aí e ao invés de furar a parede eu acabei preferindo prender com dupla face mas à medida que eu fui trocando e fui mexendo ele arrancava a tinta junto, né? Afinal das contas eu acho que era melhor ter furado. É melhor ter só um furinho do que ficar tudo detonado mas como móvel esconde eu não me importo muito. O que que eu tenho aqui hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho o R7206 eu tenho aqui o conversor de mídia da TP-Link nesse conversor de mídia tá ligado aqui o módulo SFP que pega a Oi Fibra aqui tem o kit Rosetta junto com o cordão óptico, né? APC pra UPC e aqui tem o outro SFP que vai então à internet regional. O R7206 hoje ele falta portas o suficiente pra eu conseguir ligar tudo que eu tenho aqui em casa então tem alguns cabos sobrando como vocês podem ver. Já o roteador novo, né? Ele acaba tendo mais portas LAN mais portas Ethernet eu conseguiria ligar absolutamente tudo. Qual que é a minha ideia aqui, turma? Eu quero tirar os dois SFP de tudo isso daqui e ligar os dois direto no roteador e depois fazer o Load Balance, né? Pra poder juntar as duas internets aí que elas são basicamente de 500 MB cada link aí, né? 500 barra 250 de upload. Então isso aí ficaria bem mais legal bem mais clean ficaria bem mais interessante e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aqui agora pra uma próxima parte, turma. Eu removi, né? Os dois sticks esses módulos SFP eu escrevi Oi aqui, né? Pra eu poder me identificar qual que é cada stick de cada operador. eu vou pegar pra vocês verem também acabei tirando da parede o conversor de mídia, né? Então o módulo SFP ele é aqui e sairia o Ethernet mas enfim esse roteador esse aqui é da TP-Link também esse roteador ele leva até dois módulos SFP que tanto faz se seria WAN que é o nosso caso ou LAN então o que eu pretendo fazer aqui agora? Eu vou pegar o stick que vai a Oi Fibra e vou deixar no primeiro slot e o stick que vai a operadora regional aqui da da minha cidade eu vou colocar no segundo slot a Oi Fibra ela usa o protocolo IPOE então assim quando você tem tudo configuradinho certinho aqui no stick você só precisa plugar a Fibra que ele já recebe o IP externo e aqui no caso da operadora regional eu tenho que configurar a porta o AN2 como autenticação PPPOE com usuário e senha para fazer a discagem assim por dizer então o que acontece o que é esse stick aqui? ele tem um controlador e um firmware dentro dele dentro desse firmware que a gente consegue acessar via tanto o Telnet quanto o próprio website eu vou mostrar isso para vocês depois porque diferente do outro vídeo eu aprendi como é que faz para a gente acessar o stick a página do stick através do SFP do TP-Link que o pessoal do Fórum do Adrenaline me ensinou também então dentro do stick a gente vem e coloca todas as informações do nosso modem de operadora em alguns casos precisa clonar muita coisa no meu caso não no meu caso foi basicamente clonar aí o GEPOM SN o serial number do GEPOM e ele já recebeu a autenticação mas depois eu vou explicar isso para vocês de uma maneira melhor eu lembro da operadora regional que está nesse stick aqui os dados dos equipamentos dela até conversando com o amigo na época ele falou não porque isso aí é uma coisa que eles tem registro de patrimônio e tudo mais não vai funcionar sempre funciona tá turma o GEPOM ele tem a OLT e a OLT pega e autentica o que for configurado da maneira correta então eu só clonei os dados encontrei a VLAN correta da internet e coloquei o usuário de senha do PPPoE da regional e funcionou 100% bem a parte curiosa é que a operadora regional daqui eles usam aquela ONU aquele quadradinho pequeno e usam outro roteador e o que acontece eles não conseguem ter acesso mais ao roteador os controles que eles fazem é pelo roteador e já me ligaram uma vez tá tudo bem a gente não consegue acessar o roteador não mas tá tudo certo tá tudo funcionando eles não conseguem ver nada pelo sistema só me fornecer literalmente a internet então eu vou pegar aqui agora eu vou tirar aqui os tampinhos do SFP a Oi Fibra eu quero na primeira o primeiro slot SFP a maneira de se inserir é assim ó pra cima né vamos lá ó travou ali bonitinho né vamos agora então pro segundo módulo SFP XPon que esse aqui é o da operadora regional tá vamos colocando ele aqui agora não travou igual mas está 100% inserido ó lá os dois estão inseridos basicamente da mesma maneira agora eu vou ligar o equipamento vou ligar o cabeamento e nós vamos lá pro meu computador pra gente poder então ver o funcionamento desse cara aqui mas a parte mais legal é que a interface web dele é completamente diferente do ER7206 que eu estava acostumado né esse ER7212 ele tem assim ó uma interface muito mais legal e muito mais completa vamos lá turma já ligou aqui então vamos conectar no IP padrão ele já puxou aqui no DHCP 92168.0.1 starting up vamos ver aqui agora esperar um pouquinho aqui até ele sincronizar e a gente vai observar juntos as primeiras telas sobre como fazer essa configuração ele deve pedir pra colocar alguma senha específica também pra poder fazer o usuário e tudo mais então a gente vai fazer essa configuração bem juntos aqui vamos aqui aprender tá ele disse aqui ah está dizendo aqui que pode levar de 3 a 4 minutos eu vou até puxar algumas coisas que eu preciso que seria como é que se diz aquele usuário de senha do PPPOE da operadora regional então eu vou só pegar isso aí também pra gente poder configurar certinho PPPOE legal e aqui tem que esperar um pouquinho mesmo né bom pode levar até 4 minutos quero mostrar pra vocês como é que vai funcionar essas configurações eu acredito que um dos SFP já detectou que o roteador né através de um dos SFP que é o primeiro já viu que a Oi Fibra já está funcionando já está tudo e tudo mais é normal dar esse errinho de certificado tá então você vai no avançado e coloca pra ir ali mesmo assim mas é claro que não tem problema nenhum vamos então aqui ver as primeiras telas de login as primeiras telas só pra gente compreender vamos aceitar let's get started deixa eu ver aqui bom nosso fuso horário seria Brasil Brasil no meu caso aqui menos 4 né application scenario olha só que interessante home vai ser pra casa mesmo né controller name vou colocar aqui R7212 PC que é o nome do roteador né vamos colocando aqui next configure devices ah tá entendi no caso aqui se eu tivesse por exemplo algum access point omada ele já iria ter detectado aqui eu poderia configurar também no meu caso eu não tenho né então isso aqui eu tenho que passar a one então vamos ver aqui uma coisa detecção de intervalo de online ó ele já pelo visto ele detectou que eu tenho né talvez aqui a internet na sfp one eu preciso colocar depois na 2 né então aqui seria one 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 são coisas diferentes e aqui no caso da oifibra é dynamic ip mesmo depois vou ver se eu mexo no ipv6 também a gente tava tendo alguns problemas nesse sentido tá link backup depois eu vou configurar melhor essas coisas aqui next configurar wi-fi também não temos né se tivesse o omada ele apareceria aqui você conseguiria criar o ssid tudo automatizado porque ele alimenta até por poe né conforme eu falei vamos dar um skip aqui vou colocar o nome o e-mail não sei se ele já vai puxar a minha ideia da tp link vou colocar uma senha simples aqui pra depois eu vejo aqui device account deixa eu ver depois que o dispositivo for adotado tá então eu queria na verdade a mesma coisa né eu queria a mesma coisa é o que eu uso né quando eu coloco aqui quando eu conecto no 92168 0.1 beleza cloud access vamos dar um unbind aqui deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui já no meu id da tp link porque eu tenho id da tp link né tem muitos dispositivos tem o deco entre tantas outras coisas como esse material aqui esse produto é um material de marketing outras pessoas já testaram ele né então por isso que tem aqui nesse caso então o e-mail de outra pessoa tá vamos só ver se a gente consegue dar unbind ou se eu deixo isso aqui pra depois também porque eu quero dar uma avançada e eu vou mostrar depois pra vocês no fórum do adrenalina e como que eu consegui fazer funcionar por exemplo a oifibra vamos desativar o cloud aqui e depois eu mexo nisso aí tá eu aceito os termos de usuário ok one dynamic eu preciso configurar tudo isso aqui depois provavelmente ele vai dar uma reiniciada aí tá provavelmente ele vai dar essa reiniciada pra poder se reconfigurar todinho e aí eu vou fazer o seguinte eu vou esperar essa primeira configuração depois eu vou acessar a página dele de novo pra poder mostrar pra vocês vamos ver se ele vai reiniciar ou se eu conseguiria aqui ó acessar ele por aqui remember me vamos ver se ele vai reiniciar ou não se ele já aceita essas configurações aqui dessa maneira parece que sim parece que aceita vamos confirmando aqui agora turma tudo junto pelo menos é isso que vocês podem esperar na casa de vocês tô achando o site o site tá demorando um pouquinho pra carregar olha só a interface aqui tem uma amostra de como seria a interface e ela é bem diferente vou fechar aqui porque exatamente eu já quero pegar e dar uma olhada aqui pra ver como é que vai aparecer pra mim deixa eu achar aqui como é que eu posso configurar essa parte aí da internet porque eu preciso encontrar aqui onde que seria essa parte de configurações eu acho que seria settings wireless network internet isso exatamente isso eu vou desmarcar o one e vou marcar as duas sfp então eu vou pegar e vou dar um apply aqui porém eu acho que ele vai pegar e vai reiniciar eu antes de fazer isso aí eu vou fazer o seguinte eu vou abrir junto com vocês aqui o tópico do fórum do adrenalina e sobre como a gente se livra desses modems de operadora e eu vou fazer essa leitura junto com vocês porque o da Oi foi bem diferente mesmo foi assim um processo bem exótico está aqui a minha publicação se por acaso ele pedir pra reiniciar pra mim está ótimo vamos dar um apply aqui related configurations tudo bem several minuts vamos então agora fazer uma pequena pausa nessa parte do roteador e fazer uma leitura aqui sobre como eu consegui me livrar daquele modem da Oi Fibra no primeiro momento o que acontece eu tentei usar o stick de todas as maneiras e eu não consegui primeira coisa assim eu peguei aqui o tutorial do Triple Oxygen sobre o ODI e tudo mais tentei replicar as configurações dele e não consegui existia existe um motivo específico pra isso na minha região e no fórum inteiro só tem eu e um outro rapaz que passamos pela mesma coisa que é o Felipe SS o que acontece o Triple Oxygen ele faz modificação de firmware faz ali até engenharia reversa de firmware e ele pegou uma ONU da VESOL a V2802H que eu vou mostrar pra vocês e fez um firmware modificado com melhorias agora acho que não vai abrir porque a internet provavelmente ela está reiniciando ele fez melhorias nesse firmware da VESOL e acrescentou bibliotecas MIBIS e ME pra ser reconhecido o dispositivo no caso a VESOL na OLT da Huawei da Operadora eu vou explicar pra vocês o que é isso esse cabo que chega aqui em casa da Operadora ele vai bater no equipamento da Operadora no caso do Felipe SS no meu caso específico a Oi Fibra usa um equipamento lá onde está chegando a minha fibra que é da marca Huawei e pra fazer essa autenticação não adianta só clonar esses parâmetros a minha cidade inteira só utiliza quando você faz uma assinatura da Oi equipamentos da Huawei então assim esses equipamentos da Operadora da Oi da minha cidade só aceitam autenticar equipamentos que tenham essas bibliotecas da Huawei e o que o Triple Oxygen fez? ele já tinha esse firmware da VESOL que ele preparou pro Felipe SS o Felipe SS usa até hoje e eu mandei um e-mail pra ele falei cara tá acontecendo a mesma coisa que comigo não sei de repente pode ser que seja a mesma coisa só que eu tenho o ODI apesar de tudo eu comprei uma VESOL pra fazer o teste com o firmware do Triple Oxygen e funcionou tudo bem falei cara eu quero funcionar na ODI eu quero funcionar mandei e-mail pra ele pedi ali uma ajuda pra ele até oferecia é claro pagar pelo serviço porque isso demanda tempo é claro ele não não aceita o dinheiro eu vou fazer modificação aqui acrescentei essas bibliotecas e ele preparou essa firma modificada e deixou aqui pra qualquer pessoa pudesse baixar deixa eu ver ele preparou exatamente esse firmware exatamente esse aqui que eu estou usando 191-24-0202 habilitas MIPS e MES proprietários de altos Huawei útil pra região com o ALT Huawei que exigem essas extensões aí ele foi pegou um firmware original do ODI acrescentou essas bibliotecas do ODI e mandou pra mim o arquivo no e-mail eu instalei e funcionou tudo 100% bem igual a VESOL e eu contei todo esse processo aqui assinei a Oi me entreguei a CHGO comprei a ODI não consegui fazer funcionar de jeito nenhum até o PsyGod um rapaz aqui do fórum ficamos aí dois dias via chamada remota ele tentando me ajudar e realmente não rolou não subiu de jeito nenhum aí a gente viu essa postagem do Felipe SS aqui do fórum e eu comprei a VESOL e usei o firmware do Tripo Oxigênio e consegui fazer funcionar aí eu mandei e-mail pra ele ele foi pegou essa firmware e deu tudo certo aí eu peguei os comandos conforme eu falei pra vocês que foram necessários usar que é famoso nada demais aqui é o modo de operação aqui é pra informar pra OLT da Oi aqui de Campo Grande que é um dispositivo Huawei só que é mentira é uma ODI e o meu serial Gepom SN que está na etiqueta do modem aí enfim só uns detalhezinhos de configuração e funcionou tudo 100% bem a internet ficou mais rápida o ping ficou menor eu tive uma estabilidade maior ó esse aqui é a tela do ODI e no caso aqui o Tripo Oxygen depois que ele modificou ele colocou aqui uma marca d'água pra sinalizar que ele tinha modificado esse firmware do ODI é bem mais recente mais moderno do que o que veio de fábrica e mostra o Vendor ID da OLT que no caso seria a fabricante da Huawei mesmo aí Oi Fibra foi funcionou tudo lindo maravilhosamente bem a gente compartilhou essas experiências encontrou aqui a VLAN tudo bonitinho a mesma VLAN 210 eu coloquei tudo assim detalhado o que foi feito aqui nesse processo pra conseguir fazer funcionar a Oi no ODI ó conforme eu falei pra vocês turma é o seguinte só eu e um rapaz desse fórum inteiro passamos por essa coisa pra vocês aí vai ser muito mais fácil a vantagem aqui do fórum é que tem todo tipo de equipamento e operadora que o pessoal se livrou do modo de gerou operadora e conseguiu fazer funcionar em outros equipamentos eu queria que funcionasse na ODI justamente pra usar como eu estou usando agora né deixa eu mostrar pra vocês o que é a Vsol que é a ONU ali já era pra ter navegado aí beleza a Vsol é aquela caixinha com ONU que recebe a fibra e o pessoal gosta muito da Vsol porque ela tem uma saída de 2.5 GB então pro pessoal que tem plano de 1 GB pega um pouquinho a mais de velocidade aqui não tem a foto da Vsol mas é a caixinha preta assim eu gosto da caixinha que veio que a operadora mandou só que é bem melhor a Vsol é bem melhor a Vsol é mais ou menos pau a pau com ODI praticamente não tem diferença mas eu preferia o SFP direto no roteador e o cabo que sai do roteador já vem direto pro meu computador quanto menos dispositivos de rede menos coisa na minha visão melhor pra ter um ping melhor e estabilidade melhor mas esse fórum aqui ele é sensacional porque a gente tem aqui muitas dicas informações e o pessoal realmente se ajuda essa outra publicação foi quando eu comprei a Vsol ela chegou eu fui testei e funcionou 100% bem então eu só tava mostrando pro pessoal aí que funcionou 100% bem isso aqui é o jeito que eu usava antes ainda tem esse switch 2.5 GB mas eu não tô mais usando tá guardadinho aqui não sei de repente eu vendo até o pessoal aqui que acompanha o canal aí ó a Vsol é isso aqui eu usei a Vsol durante um tempinho e nessa época eu tava usando a Vivo com a Oi agora eu tô usando a operadora regional bom voltando aqui agora então da parte que já foi de como colocar as informações da operadora no ODI no stickzinho vamos dar uma olhadinha agora na tela aqui ele já reiniciou na verdade na tela aqui do nosso roteador esse é parrudíssimo topaço de linha agora a única coisa que me falta configurar aqui que eu quero fazer isso junto com vocês seria colocar então usuário e senha do PPPoE vocês viram que agora eu peguei e marquei as duas SFP como as One então ali está chegando a internet porém a segunda SFP que está a operadora regional precisa receber o usuário e senha do PPPoE eu já peguei ele por aqui isso eu peguei com o técnico quando ele instalou a internet pra mim só estou me achando um pouquinho estranho assim tentando me acostumar com o fato de que demora bastante pra fazer essa primeira conexão eu achei que fosse ser um pouco mais imediato e mais rápido mas tudo bem é uma questão realmente de costume agora uma coisa que eu quero conversar com vocês isso aqui é o seguinte por que a gente faz isso veja bem não existiria um fórum dedicado a isso com milhares de usuários aqui que já fizeram que estão aqui acompanhando muitos usuários que já fizeram essas trocas se não tivesse ganho existe um ganho de internet ping e velocidade no geral mas principalmente a estabilidade quantas vezes você já não ouviu história ou passou por isso ai minha internet está ruim desliga e liga o modem com isso aqui não eu já fiquei mais de 15 dias com o roteador ligado direto o R7206 não precisa desligar você esquece que o problema existe isso sai da sua cabeça você fala não entendeu agora com o roteador de operadora não é uma boa pro pessoal que tem vivo existe um jeito de configurar também IPTV mas é bem mais complexo não é tão difícil existem estruturais internet mas eu confesso que eu nem fui pra esse lado no final das contas eu acabei assinando o Claro TV aquele Claro Box TV então se vocês quiserem um vídeo sobre isso podem me pedir também que eu faço então acabei assinando a Claro porque eu queria uma coisa TV, TV enfim e funciona muito bem ali pelo internet mesmo usando a internet aqui de casa mesmo que as operadoras não sejam da Claro esse link da minha internet regional é um link da Vivo no final das contas é telefônica e a Oi é VTAL então são rotas completamente diferentes distintas no final das contas bom aqui ainda diz que no internet capacity talvez a gente tenha que configurar a segunda One pra ele entender que tá tudo certo nessa parte One Mode vamos ver se ele aparece aqui pra nós algumas configurações né ó SFP One LAN 2 eu preciso clicar aqui aí eu vou configurar aqui como PPPoE já peguei usuário e senha coloquei aqui agora deixa eu ver Advanced Settings não isso aqui é tudo pra pegar da operadora mesmo VLAN eu já inseri no ODI no stick do ODI falando nisso eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa pra que vocês vejam como é que funciona pra gente acessar o stick do ODI direto pelo roteador pessoal do Adrenaline me ensinou turma eu tô só dando um corte rápido aqui no vídeo pra mostrar pra vocês o que eu tinha esquecido o procedimento de como acessar aquele módulo SFP pelo roteador tá então vocês estão vendo aqui a tela já do roteador nós clicamos aqui em Settings né configurações aqui embaixo nós temos aqui Wired Networks né redes cabeadas basicamente é isso no caso eu vou tentar acessar aqui agora então o SFP da Oi Fibra que seria o SFP1 então você clica aqui em Action você coloca IP estático e coloca um range do IP do ODI né o SFP o range de IP dele é esse o 92168.1 e aí vai certo o IP de acesso dele é .1.1 então eu venho aponto aqui pro range de IP do ODI colocando o 92168.1.2 e a máscara de subrede aqui certinho o gateway eu nem preciso colocar depois eu pego aqui o navegador eu estou usando outro navegador porque o Chrome está dando algum problema que ele não quer entrar aí eu venho aqui ó pra fazer o login admin deixa eu só ver se eu coloquei certo aqui a senha que eu mudei a senha também não deixei padrão isso aqui isso aqui já seria a tela do ODI né do Stick GPON então a gente tem algumas informações aqui a gente consegue acessar ele a gente consegue configurar ele por aqui tranquilamente também né nós conseguimos acessar os dados da POM que seria aqui a taxa de sinal a temperatura que o Stick está rodando a gente consegue ver até o fabricante da OLT no caso aqui da Oi que seria da Huawei então a gente consegue descobrir isso aí também aí as partes de settings aí já ser aquela parte do tutorial lá no fórum que eu mostrei pra vocês mas a parte de acessar o Stick sem precisar de um conversor de mídia com ele ligado direto no roteador é só configurar o WAN aqui como IP estático e aí você aponta pro range do Stick e conecta no Stick normalmente agora eu vou só voltar o Dynamic IP porque a Oi Fibra é IPOE então só coloca o Dynamic IP ele já vai puxar um IP externo e tá tudo certo agora sim turma o PPPOE já foi configurado vamos dar uma olhadinha aqui na parte do mapa pra ver como é que ele mostra pra nós a internet está conectado aqui seria então a nossa infraestrutura de rede aqui mostram todas as portas do roteador que estão conectadas tem detalhes interessantes aqui por exemplo o SFP o WAN LAN 1 seria a Oi Fibra já tá conectado tem o IP aqui já tá tudo certinho velocidade aqui de 1000 megabits IPv6 não foi configurado então não está conectado a WAN 2 seria então a operadora regional e vamos dar um speed test aqui eu não sei se ele já vai estar funcionando com o load balance de juntar as duas interna pelo visto está já ele já junta as duas internets isso fica bem legal bem interessante mesmo tá próximo de 1000 megabits aqui embaixo vocês estão vendo aqui o tráfego de rede o seu programinha que monitora deu uma zerada ali agora voltou deixa eu pegar e fazer aqui o seguinte também aproveitar pra dar um ping no Google pra ver um pouquinho da parte da estabilidade é claro que isso depende também da própria operadora mas isso aqui tende a melhorar também pessoalmente essa parte da estabilidade lembrando que eu estou em Campo Grande do Mato Grosso do Sul então o pessoal que mora em São Paulo sempre consegue latências menores porque os servidores das coisas geralmente estão concentrados em São Paulo eu não estou me importando em mostrar o IP porque até eu soltar esse vídeo ele já trocou é o IP dinâmico da Oi então nessa parte está bem tranquilo aqui na parte de dispositivos ele só aparece o próprio roteador o R7212 porque não tem nenhum outro dispositivo Omada conectado à rede importante lembrar isso aí também a parte de clients mostra tudo que eu tenho aqui na minha rede como vocês estão vendo a gente consegue então até renomear nós conseguimos colocar um IP estático para cada dispositivo deixa eu ver aqui a parte do Insight bom nada demais aqui nós temos o log nós temos algumas coisas interessantes aqui também algumas informações a parte de report vamos ver aqui tráfego total por enquanto interessante isso aí também tem bastante informação que ele mostra mas vocês podem ver que a pegada aqui desse equipamento ela é completamente diferente mas eu espero que eu tenha conseguido tirar todas essas dúvidas de vocês no seguinte sentido nossa mas para que que serve um investimento desse tipo turma vocês podem muito bem de repente falar não cara do jeito que o operador mandou aqui para mim atende 100% bem ou de repente você pode ser só um entusiasta você fala cara eu gosto dessas coisas igual o pessoal do fórum ali a gente o dia inteiro ali querendo fazer esse tipo de coisa você fala não eu preciso daquela coisa mais refinada ainda preciso uma coisa mais específica também dá né a gente vê um equipamento desse tipo consegue juntar quatro internets nesse momento eu estou usando duas pelos módulos ali SFP eu acho isso aí uma aplicação bem interessante eu gosto bastante então enfim eu acho que isso vai de cada um e eu sentia claro melhoras do antes e depois modem de operadora cara eu sempre tive dor de cabeça de já falei questão de interruptor inteligente algumas coisas não funcionam a internet está ruim desliga o modem coisas estranhas nesse sentido né então assim ter equipamento para root permite fazer muitas coisas cara mas a parte legal disso aqui é que é uma linha um pouquinho diferente é vocês veem que tem até essa questão aí de instalar os access points da almada configurar direto por aqui então vocês verem que a Tepelin criou um ecossistema dela para esses equipamentos conseguirem conversar todos entre si e alimentado por POE eu achei isso aí bem incrível bom eu vou ficando por aqui para o pessoal que gosta vocês viram ali no fórum da adrenalina eu recomendo a leitura que vocês tirem um tempo acessem por ali e se divirtam bastante comenta aqui embaixo o que vocês acharam a gente se vê em uma próxima um grande abraço e até mais e até mais